Um dos maiores mistérios do mundo de Hunter x Hunter é a origem das aranhas, da trupe fantasma, o que levou jovens inocentes a se tornarem verdadeiros vilões, e finalmente temos a resposta disso em um dos capítulos mais brutais de Hunter x Hunter, descobrimos a origem do nome Lucifer Curoro e até mesmo a criação dos maiores bandidos do mundo humano, sem redenção, eles são vilões em sua totalidade, querem saber tudo sobre os segredos da origem da trupe fantasma? Então você tem que falar nisso agora. Fala galera, eu vou o Drufuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero todos vocês, estejam maravilhosamente bem, que capítulo foi esse hein? Pra mim o melhor capítulo desse arco aí da sucessão, adorei, muita coisa adicionada aqui, o Togashi é genial em se criar personagens, e eu adoro como Hunter x Hunter explora esse lado da natureza humano, o lado mais obscuro, desde Ryu Hakusho ele faz um trabalho excelente, até com as origens ali do Toguro, mas com a trupe fantasma as coisas mudam de figura. Assiste até o fim, esse vídeo tá muito legal e tem muita explicação interessante sobre o que aconteceu com eles. O Massacre dos Curta pode ser explicado através desse flashback, ou ainda falta uma peça nesse quebra-cabeço? A redenção para a trupe fantasma? Bom, assiste até o fim. Se você é novo no canal e gostar desse vídeo, aproveita pra se inscrever, se você já é caçador nível 3 estrela, foi pro continente escuro, voltou vivo, dispara o like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês tudo sobre Hunter x Hunter, 397. Então vamos lá meus amigos, nosso capítulo ele inicia com mais uma apresentação dos jovens rangers, mas algo acaba dando errado, Sarasa que sempre chega na hora, desta vez não apareceu. E como Sarasa está desaparecida, Curoro avisa ao público que a apresentação deles de hoje seria interrompida, mas tem muita gente disposta a ajudar a encontrá-la e Curoro acaba chorando, porque ele não esperava essa reação vinda do público e dos seus companheiros. Só que infelizmente eles a encontram, morta e esquartejada dentro de um saco no meio da floresta, junto com uma mensagem misteriosa. Depois que o corpo de Sarasa foi encontrado na floresta de Uga, o Voguin pergunta ao Curoro sobre o que era esta mensagem deixada, mas o Curoro insiste que não vai responder mesmo que ele morra. O que tem nessa mensagem? Infelizmente não sabemos. Até agora não tivemos qualquer menção do que ela seja na trama. Talvez seja algo que deu a origem a própria mensagem vinda da cidade meteoro. Nós não recusamos ninguém, então não tirem nada de nós. Sarasa no caixão acabou sendo embalsamada, como ela foi seriamente judiada, danificada por conta daqueles sequestradores do capítulo anterior, ela acabou sendo consertada pela habilidade nem de uma mulher chamada Renko. E Maki, ela acaba vendo a aura de Renko e recebe uma pista dela para aprender sobre o uso, o que é interessante porque temos aqui a nossa primeira professora da trupe aparecendo. Já o Curoro, ele acabou notando algumas pontas de cigarro no local onde o corpo da Sarasa foi encontrado e ele chegou a uma conclusão de que deveria haver um vídeo sobre Sarasa gravado pelos culpados. O capítulo negro. A partir da mensagem deixada, os culpados devem ter muita vontade de serem reconhecidos e se descobrirem que tem a chance de apresentar a sua obra de arte para todo mundo, eles não iriam resistir. Isso é muito interessante, galera. Eu acho que Tseridoni-ri pode estar ligado a isso, ser o responsável por grande parte dos sequestros. Parece que eles filmaram essa mutilação de Sarasa com uma intenção artística distorcida. Curoro se referiu a isto como sua arte e sabemos que assassinato artístico é uma coisa de Tseridoni-ri. E se for ele quem tiver o vídeo do assassinato dela lá no navio Baleia Negra, hein? Ele coleciona essas coisas vórbulas, inclusive temos essa cena aqui dele vendo um vídeo de um cara provavelmente estripando uma mulher que ele acabou guardando na sua coleção pessoal. Grande detalhe para essa cena que muitas pessoas também não ter notado é que as costas da mulher inclusive parece haver uma aranha tatuada. Isto poderia levar ao inevitável de Curapika e Curoro terem o mesmo inimigo em comum. E após ver as falas de Curoro que levaram à criação da trupe fantasma, eu até entendi o simbolismo por trás do seu sobrenome. O pequeno Curoro era puro demais para este mundo, mas agora ele é um anjo caído, como o Lucifer. É ótimo como o Togashi tornou ele tão carismático, mesmo quando ainda era uma criança. Eu gosto também de o quão importante o Voguin foi para a criação da trupe fantasma, seu vínculo com o Curoro foi o mais forte junto com o Pakunoda. Isto torna essa cena dele lendo as profecias das mortes deles ainda mais impactante. Faz você sentir a importância do Requiem e que o Voguin não era apenas um bruto estúpido. Também é interessante, galera, ver como a trupe fantasma e o próprio Curapika cresceram em paralelo. Eles tiveram o mesmo interesse em conhecimentos, principalmente Curapika e Curoro. Ambos viviam em uma espécie de lugar excluído do mundo, foram condenados ao ostracismo. Eram crianças inocentes e marginalizadas e todos buscam atualmente vingança. Nas mesmas condições, Curapika tem o seu clã massacrado e eles deixaram uma mensagem e suas circunstâncias semelhantes. Exceto que Curapika está sozinho nessa empreitada para vingar todo o seu clã. Enquanto a trupe fantasma é um grupo que também busca vingar uma única pessoa. Outro ponto interessante é que a trupe está associada a todo esse simbolismo religioso com Jesus e os seus apóstolos. Enquanto Curapika e os curta também estão ligados de alguma forma aqui com o diabo, nesse simbolismo dos olhos vermelhos. E uma curiosidade que inclusive você talvez não conheça é que os 14 príncipes de Caquim, eles se alinham perfeitamente com as 14 estações da Via Sacra. Que para quem não conhece é o trajeto que Jesus percorreu carregando a cruz do pretório até o calvário. Ao longo de 14 estações que representa as cenas da paixão de Cristo. Inclusive temos essas 14 tumbas misteriosas no navio Baleia Negra com algo no centro. E sabemos que após a morte sempre vem a ressurreição. Talvez o rei de Caquim esteja tentando reviver alguma coisa usando os corpos dos seus filhos. Mais ainda, olhando para as estações aqui, podemos tentar até interpretar o que vai acontecer, o desfecho de cada um dos príncipes. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo destrinchando todos esses detalhes. Mas por enquanto, vemos que a infância de Curoro foi no início da revolução da comunicação. A velocidade da luz conecta as pessoas de todo mundo em um único instante. Mas o ambiente de comunicação também acaba sendo controlado e administrado por cada país como na realidade. E o Curoro tem uma ideia brilhante. Se eles usassem uma área em branco, ou seja, a cidade meteoro que não tem conexão com ninguém. Eles poderiam construir o sistema de comunicação perfeito onde os criminosos podem evitar a perseguição da polícia. E fazer o que eles quiserem de uma maneira mais fácil. Com essa nova tecnologia, eles poderiam criar uma deep web, um esconderijo para criminosos. E tudo o que eles tem que fazer a partir desse ponto é encontrar os culpados que eles procuram por conta de Sarasa. Então o Curoro que criou esse site, que inclusive Mizayston estava mencionando. Procura, pica tudo para que eles pudessem pegar as pessoas que mataram o Sarasa. Muito interessante isso, hein galera? Como parece que essa fita não surgiu ao longo desse tempo, ela realmente pode estar aí na coleção do Tseridonihi guardadinha. Depois disso, Curoro diz ao Voguin para esperar por alguns anos para completar a vingança. Curoro diz que vai matar muita gente depois de três anos. Mesmo que Sarasa não apoiasse essa ideia dela, não podia mais haver vítimas como aconteceu com ela na cidade meteoro. Ele promete viver o resto da sua vida como um vilão, projetar a si mesmo e a cidade meteoro para que todos tremam. E nunca se aproximem da cidade meteoro para fazer qualquer coisa. Isso é legal, porque eu quero ver como vai se desenrolar aqui a questão do Jairo que foi para a cidade meteoro. Se alguém da trupe sobreviver ao fim do arco do navio baleia, é possível vermos indo direto para sua terra para descobrir que uma formiga que quer queimar o mundo inteiro tomou conta do lugar. Isto acaba dando até ênfase naquela fala de Nobunaga, que ele não quer destruir o mundo. Eu acho que no fim, a trupe fantasma trata o mundo de fora da cidade meteoro com o mesmo desprezo que o mundo tratou eles durante todo esse tempo. Aqui nesse ponto também vemos que a Sheila se afastou deles, parecendo não fazer parte da fundação original das aranhas, o que é curioso. Então definitivamente faltam algumas peças no quebra-cabeça aqui, principalmente em como a trupe vai desse ponto para cometer o genocídio contra os curta. A última cena de Sheila definitivamente parece até um mau presságio, possivelmente ela rejeitando o caminho que os outros estão seguindo nesse ponto. Ela quase certamente tem algo a ver com o encontro fatal da trupe fantasma e os curta e é uma grande chance de ser a peça que falta nesse grande quebra-cabeça. Kuroro pede que o Voguin espere 3 anos e seja o líder da trupe, mas o Voguin rejeita a oferta dizendo que o seguirá até a morte se ele for o chefe. O tempo passa e assim eles renasceram como uma verdadeira aranha. Uau, esse foi galera, na minha opinião, um dos melhores capítulos que eu já li de Hunter x Hunter. Definitivamente a morte de Sarasa não justifica o massacre do clã curta ou redime a trupe fantasma. Quais os meus pensamentos aqui? Togashi é brilhante em escrever personagens. O objetivo desse flashback não é tornar as aranhas resgatáveis para um lado do bem, sem redenção. É mostrar que temos dois grupos diferentes e pessoas marginalizadas do mundo de Hunter x Hunter e ambos experimentaram em primeira mão as contradições e falhas do sistema em que viviam. Kuroro é um paralelo direto com Kurapika e essa história de fundo serve para destacar ainda mais isso. A diferença, porém, é que Kurapika se depara com a oportunidade de matar Kuroro e acaba não aproveitando isso lá em York New. Kuroro não oferece a ele nenhuma explicação ou conclusão de porque o clã curta foi exterminado. Com Gon e Kirua capturados pela trupe, o Kurapika finalmente mostra que a vida daqueles que ele cuida é muito mais importante para ele do que a sua vingança, pelo menos naquele momento. Eu acho que a resposta mais difícil que Kurapika pode receber da trupe fantasma, que poderia ser mostrado nesse arco potencialmente, é que não havia motivo real para o massacre, além de um incentivo monetário para as aranhas. Isso seria brutal com Kurapika. Matar o clã curta era simplesmente um meio de adquirir dinheiro para promover todos os seus objetivos. O clã curta provavelmente não teria sido morto se não houvesse uma demanda pelos seus olhos escarlates. É provável que sim, o príncipe de Seredoni Ri seja a personificação dessa demanda, já que ele está no topo desse sistema corrupto e pode-se presumir que orquestra acontecimentos semelhantes por meio do poder que ele possui em todo o mundo. E qual a parte que eu acho brilhante aqui na escrita de Togashi? Porque se o genocídio dos curta realmente não tiver nada a ver com a morte de Sarasa, não for justificado, ele foi feito para mostrar que no caminho da vingança, a trupe se tornou o que eles mais odiavam. Depois de um ponto, eles não podiam mais voltar a ser quem eles eram no passado, nem alegar que eles estavam apenas bancando, interpretando o vilão. Eles na verdade são vilões agora de verdade e é a única vida que eles conhecem a partir desse momento. Então o Kuroro decide ser apenas a aranha, esquecendo quem ele era antes disso. Eles começaram com intenções entre aspas nobres de proteger a cidade meteoro, mas acabaram se tornando as coisas que eles queriam destruir. Provavelmente é um comentário aqui de Togashi sobre o ciclo de vingança e o que ele causa. O Togashi explora muito aqui a natureza humana em Hunter x Hunter. E o ponto principal é por no final do seu arco os membros da trupe ficam vazios e não passam de verdadeiros vilões. Então eu acho que eles continuaram a viver como esses vilões sem ter mais nada ao seu favor. Cometeram tantas atrocidades em nome dessa suposta justiça que no final simplesmente não conseguem voltar a ser como eram. Mesmo que eles quisessem, eles se tornaram quem eles mais odiavam. Togashi é simplesmente genial. Eu achei que seria um arco de humanização para a trupe fantasma, Mas sem essa peça do clã curta sendo massacrada, sendo explicada, não dá para sabermos realmente o que aconteceu. Se eles tem envolvimento ou não com a morte de Sarasa. Se a Sheila fugiu e não fez parte da trupe original. Nesse ponto, o meu entendimento é que eles realmente acabaram se tornando o que eles perseguiam. Vilões verdadeiros sem qualquer tipo de redenção. Isso é interessante porque deixa aí a probabilidade de quase todos eles vão acabar morrendo dentro do navio. O Balê, quem sabe o Curoro sobreviva, mas essas bandeiras negras estão na cabeça de cada um deles aí. Foi um capítulo fenomenal, eu vou ler de novo depois de terminar esse vídeo. Recomendo você fazer o mesmo. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like e descreve aqui nos comentários o que você achou desse capítulo aí. Se a trupe fantasma tem redenção, tem salvação ou não. Até a próxima meus amigos, valeu por assistir. Fui! 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 Fui!